Vamos ver um abraço assim, vai! O tempo vai dizer, nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso em uma noite Não quero saber, se o clima é pra romance, eu vou deixar correr De onde isso vem, se eu tenho alguma chance, o tempo vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Perigo é ter você assim sorrindo, isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso em uma noite